E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, é aquela segunda parte, mas eu vou fazer uma parada mais diferente aí, porque galera, vou tá apertando aqui o startzinho aqui pra vocês verem aí ó, além de eu tá farmando tudo que tem lá embaixo no bunker nível 4, lá no quarto andar lá, no nível maravilhoso, mais ou menos, eu vou tá abrindo os caixotes, tá galera, pra gente poder conseguir alguma coisa ali, pô, será que vai vir coisa boa, cara, podia vir lá dentro daquele caixote lá, peça de torreta, cara, seria top demais, galera, antes da gente começar a invasão lá, galera, farmando tudo, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, aí ó, deixa aqui embaixo aqui o like assim ó, porra, belezinha pro tubarão, dá essa moral galera, dá essa moral pro tubarão, quero ver quem é carne de pescoço, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, beleza, e marca aquele sininho, tá galera, galera, porque o youtube não tá notificando, agora o mais importante de tudo, a programação do canal, o canal tá 100% organizado, pra quê? Se o youtube não notificar vocês, vocês sabem que tem vídeo no canal, às 12 horas tem um vídeo, às 16 horas tem outro, e às 20 horas tem outro vídeo, tá galera, essa é a programação, mesmo o youtube não notificando, passa aqui no canal, conta com o apoio de vocês, beleza? E o grupo do facebook aqui do nosso canal aqui, tá aí embaixo na descrição, conta com o apoio de vocês aí, se inscreve aí, valeu, e adiciona lá no facebook lá, que é nós aqui, a carne de pescoço, e vamos invadir aqui, galera, vamos invadir aqui, deixa eu apertar uma paradinha aqui no telefone aqui, galera, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, antes da gente começar a parar, deixa eu apertar aqui, beleza? Vamos botar um dirigir aqui, galera, vamos botar um dirigir aqui, enquanto ainda ali, eu vou dando ajeitadinha aqui na paradinha aqui, pra gente que, a gente aqui é boladão mesmo, né galera, e vamos que vamos, né galera, vamos que vamos aqui, vamos voltar pro bunker, aquela farmada que eu fiz da porra naquela vez, deu certo, tá galera, botar um dirigir, deu certíssimo, nós conseguimos o sensor, será que a gente consegue sensor aqui de novo? Vamos ficar com dois sensor, né galera, dois sensor é top, a gente não fez nem a primeira torreta, vamos beber aqui uma água aqui, isso daí, galera, isso daí, porra, tubarão, caraca, tá melhorando, o tubarão tá melhorando, então as pessoas tá ficando, ó, tô peladão aí, galera, tô peladão mesmo, pra poder farmar as paradas ali dentro, hein galera, ali dentro, primeiro que que eu vou fazer, galera, eu vou abrir os caixotes, que aí eu já vou com uma roupa, né galera, ou vou, ou deixo os caixotes pro final, agora tô na dúvida, galera, tô na dúvida aí, eu acho que eu vou deixar os caixotes pro final, tá galera, porque os caixotes é mais emocionante, né, vou deixar os caixotes pro final, tá galera, vou, vou botar os cartões aqui, vamos colocar os cartões aqui, beleza, vou deixar essa parada pro final, galera, não sei nem se dá pra gente passar pelado lá, naquela parada lá do, do gelo, né galera, naquela parada do gelo, mas vamos assim mesmo, vamos ver, vamos ver se vai dar certo aqui, depois a gente volta e, e tenta pegar aquela parada lá do, tenta pegar aquela parada lá do, esqueci, esqueci, caraca galera, tá zoadão aqui a parada aqui minha aqui do coisa, galera, pega aí ó, cartão verde, show de bola, cartão amarelo, beleza, aqui não dá pra gente entrar, infelizmente, tem que ter um cãozinho aí, né galera, tem que ter um cão aí, pastor alemão, né, vamos abrir esse baúzinho aqui, esse caixote aqui, beleza, tomo com fome já, cara, que que é isso, beleza, pegamos um feijãozinho aqui, vamos comer esse feijão aqui, joga lata pra lá, que eu não quero, lata eu não quero, beleza, show de bola, tem o gordão aqui ó, cartão amarelo, cadê os cartões vermelhos, cadê os cartões vermelhos daqui galera, cadê os cartões vermelhos, só verde, amarelo, aqui vai ser difícil vermelho, né, não teve, ah não, tem aquele, aquele gordão frenético, né galera, tem o frenético aí na parada aí, tá, e vamos lá, vamos lá, pegamos aí outra lata de feijão, vamos comer aqui, show, estamos precisando, né galera, estamos precisando, vamos deixando aí, cadê a torreta, ó, temos 5 pecinhas, beleza, mais 5 pecinhas de torreta, show de bola, aqui, aqui que são elas, tá galera, vamos ver, a gente tem roupa aqui, e não, tem que pegar aqui a parada aqui, pega, cartão vermelho, vamos deixar passar não, galera, vamos deixar passar não, ih, moleque, tá congelando o tubarão na cabeça branca, outra torreta aqui ó, galera, outra torreta aqui ó, aí, ha, 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 porra, tubarão, tá com sorte, malandro, tubarão tá com sorte, outro sensor, cara, porra, eu vejo o nego invadindo aqui o, o bunker aqui, não tá com essa sorte toda, tá galera, infelizmente, só veio duas ali galera, duas paradas de torreta ali, cara, duas lá e duas ali, mas tá maneiro, tá maneiro, não tá ruim não, vamos lá, Tomo, rapaz, tomo bem na fita aqui ó, pega tudo aí ó, é, tem bastante item maneiro aqui hein galera, ah, galera, o perigo tá aqui galera, o perigo tá aqui ó, será que tem coisa aqui nessa sala? Não tem, vamos dar a volta aqui, vamos dar mole pra cojar aqui não galera, vamos dar mole pra cojar aqui não, acho que dá pra dar a volta ali, que a gente matou aquele frenético né galera, vamos ver, dá, dá, dá sim, dá sim, dá sim, tô ligado onde que é, que a gente vai sair, tá galera, tô ligado onde a gente vai sair aqui, o bom foi isso galera, o bom foi isso ó, a gente vem aqui ó galera ó, aqui ó ó, isso mesmo, tá vendo aqui ó, 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 olha lá, hahaha moleque, boa que firma, mandou bem, mandou bem, vou ver o cartãozinho amarelo nele hein galera, vou ver o cartãozinho amarelo nele aí, beleza, show, ah, a gente tem que vir aqui ó galera, tem que vir aqui, tem peça de torreta aqui ó, tem cinco, show, uh, a gente vai conseguir montar nossa torreta no próximo vídeo galera, no próximo vídeo vamos conseguir montar nossa torreta, olha isso, como é que eu não peguei isso tudo da outra vez cara, agora fiquei bolado nessa parada aí galera, fiquei bolado, enfim, é, estranho, estranho, vamos comer aqui uma paradinha aqui, beleza, show, comida nós, nós trouxemos comida, tá galera, rapaz, estamos farmando muito aqui cara, show, beleza, olha isso, pega aí o gordão aí, tem outro caixote aqui, cara, que tô achando, uau, o farm aqui mais top hein galera, do que da outra vez hein, olha isso, show, feijãozinho, come feijãozinho, joga fora parceiro, joga fora, beleza, aqui nós temos o freneticão né, é moleque, pô, podia vir dois censor aqui né, caraca, seria massa malandro, seria massa, é, pega tudo aí rapaz, tá bonito aqui, vamos ver como é que ele tá aqui, tomou 98 tá galera, vamos ver aqui ó, tem, essa torreta aqui, boladona e tem um caixote aqui sinistrão aqui, esse caixote preto aqui, não dá nem pra gente ver que caixote é esse tá galera, mas vamos lá, vamos pegando aqui que a gente aqui, boa, prego, caraca, tá vindo prego pra caramba, torretona aí ó, veio três, ih opa, completei tanta coisa aqui, acho que eu vou jogar o meu censor fora cara, vou jogar meu censor fora aqui né galera, é ruim moleque, é ruim, cadê, vamos jogar, vamos jogar essa parada aqui fora, beleza, vamos jogar essa parada aqui fora, show, dá uma corrida aí ó, tubarão boladão malandro, boladão mesmo, opa aqui o caixote aqui, ah não, já abri, pensei que não tinha aberto esse caixote aqui tá galera, pensei que não tinha aberto aqui, beleza, aqui não dá pra passar aqui, se tiver os caras mortos ali, vai ficar, que eu não vou tropar ali não mano, isso aqui não, não, isso aqui beleza, volta, volta aqui garoto, aqui tem, aqui tem a paradinha aqui pra gente abrir né, vamos lá galera, vamos lá que tubarão se amarra nessas farmadas aí, outro feijão galera, vamos deixando aí, vamos deixando aqui, ah tem uns caras aqui caídos galera, já ia deixar pra trás galera, cartão vermelho pra trás, não pode tuba, outro cacho, caraca, é muita coisa cara, eu não reparei no outro vídeo cara, porra, como é que eu não montei a torreta no outro vídeo cara, não dei sorte, será? impressionante isso, é que esses dois aqui não droparam, essa parada aqui também não dá, mas não dá ó, ó, é que é um geradorzinho ali, é que é o que? Vamos ver, recarga o gerador, vai levar algum tempo pra restaurar o fornecimento de, beleza, 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 deu uma travadinha aqui, beleza, vamos lá galera, nos últimos caixotes que tem ali, e depois a gente vai pro sagom ali arrebentar, galera, perdi as contas E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, é aquela segunda parte, mas eu vou fazer uma parada mais diferente aí, porque galera, vou tá apertando aqui o startzinho aqui pra vocês verem aí, ó, além de eu tá farmando tudo que tem lá embaixo no bunker nível 4, lá no quarto andar lá, no nível mais ou menos, eu vou tá abrindo os caixotes, tá galera, pra gente poder conseguir alguma coisa ali, Pô, será que vai vir coisa boa, cara? Podia vir lá dentro daquele caixote lá, peça de torreta, cara, seria top demais, galera, antes da gente começar a invasão lá, galera, farmando tudo, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, aí ó, deixa aqui embaixo aqui o like, assim ó, porra, belezinha pro tubarão, dá essa moral galera, dá essa moral pro tubarão, quero ver quem é carne de pescoço, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, beleza, e marca aquele sininho, tá galera, porque o YouTube não tá notificando Agora, o mais importante de tudo, a programação do canal, o canal tá 100% organizado, pra quê? Se o YouTube não notificar vocês, vocês sabem que tem vídeo no canal, às 12 horas tem um vídeo, às 16 horas tem outro, e às 20 horas tem outro vídeo, tá galera, essa é a programação Mesmo o YouTube não notificando, passa aqui no canal, conta com o apoio de vocês, beleza? E o grupo do Facebook aqui do nosso canal aqui, tá aí embaixo na descrição, conta com o apoio de vocês aí, se inscreve aí, valeu E adiciona lá no Facebook lá, que é nóis aqui, a carne de pescoço, e vamos invadir aqui, galera, vamos invadir aqui, deixa eu apertar uma paradinha aqui no... No telefone aqui, galera, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, antes da gente começar a parar, deixa eu apertar aqui, beleza, vamos botar um dirigir aqui, galera Vamos botar um dirigir aqui, enquanto tá indo ali, eu vou dando ajeitadinha aqui na paradinha aqui, pra gente que... A gente aqui é boladão mesmo, né galera, e vamos que vamos, né galera, vamos que vamos aqui, vamos voltar pro bunker Aquela farmada que eu fiz depois, naquela vez, deu certo, tá galera, botar um dirigir, deu certíssimo, nós conseguimos o sensor Será que a gente consegue o sensor aqui de novo? Vamos ficar com dois sensors, né galera, dois sensors é top A gente não fez nem a primeira torreta, vamos beber aqui uma água aqui